e fala meu amigo vida no trailer negócio seguinte ó o que tu vai precisar aí é assim ó tu tens dois bancos de baterias aí né tá ligado em 24 aqui eu só tenho duas baterias de 150 amperes mas ele tá em 24 volts né então assim ó as duas aqui estão em série né e aí eu 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 tiro dois fios iguais do mesmo tamanho que vem para esse barramento aqui da cibratec tá aí vamos supor o seguinte tu tens mais duas baterias dessas aqui que também elas têm que estar ligado em série e tu vai puxar o positivo e o negativo delas também para o barramento tá bom e aí eu acho que tem dois controladores de carga se eu não me engano aí tanto os dois controladores de carga tu vai fazer a mesma coisa tu vai puxar os dois fios do controlador de carga para o barramento tá ele tem o positivo negativo ele tem o negativo em cima e o positivo embaixo e aí esses fios do controlador de carga eles têm que ter o mesmo tamanho também tá os fios da bateria também a mesma coisa o mesmo tamanho tá bom e aí o teu inversor tu tem que ter fio da mesma bitola tanto no positivo quanto no negativo tá bom e também vai ser ligado no barramento tá e aí o que que eu te indico fazer o que que eu fiz aqui por exemplo tá eu tenho um que controla o das placas tá ele sai daqui passa pelo disjuntor e ele vai para o barramento também tá bom mas o que que acontece vai barramento não desculpa ele vem das placas passa pelo disjuntor e vai para o controlador tá bom e aí no caso o que vem das baterias esse menos baterias não desculpa o que vem da o que vem da o quando cada controlador tá ligado aqui no barramento então ele sai aqui do barramento e vai sair do controlador e vai para o barramento esse aqui é a mesma coisa tanto esses fios aqui quanto esses fios do outro também estão eles têm o mesmo tamanho tá bom isso é importante que você tem o mesmo tamanho tanto das baterias quanto para o para os controladores e o que que mais tu vai precisar aí que tu tens bom e aí basicamente é isso e a e aí no caso o balanceador eu uso esse aqui da fã que pôs um mas esse aqui é bem caro não tem necessidade de ser esse aqui tá bom tu podes tu pode comprar aquele simples normal mas é muito importante que tu compre o balanceador de bateria de banco de bateria tá ele só atua quando tá durante o dia tá quando tá em 26 e meio 27 volts que ele atua de noite ele não 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 funciona ele fica parado tá a ligação dele bem simples ó ela tá aqui ela vai no vai um no positivo ou no comum um no zero volts e um entre as duas baterias tá por exemplo um dele sai daqui o outro tá saindo daqui e o outro sai daqui e ele consegue controlar muito bem as duas baterias eles estão sempre trabalhando em paralelo sempre trabalhando show de bola tranquilo tá mas a o esquema de ligação é bem esse é bem 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 simples de entender bem intuitivo tá bom mas o que acontece tudo traz para o barramento e do barramento que tu vai aí o e o o inversor no caso do meu inversor eu preferi ligar eles direto lá na bateria porém não precisa tá tu pode tirar ele exatamente aqui do barramento também desde que o teu barramento aguente a corrente tá esse meu barramento é de 125 amperes tá bom e eu eu preferi ligar o inversor direto nas baterias eu não uso disjuntor eu não uso disjuntor para o inversor meu inversor ele tá sempre ligado se eu tocar aqui ele liga e se eu tocar aqui ele liga tá bom mas como é off grid meu sistema tá de noite eu não costumo usar só se falta luz aqui na minha região então foi assim ficou assim eu acho que ficou mais ou menos simples de entender e o e o segredo é isso cara aproveita usa e abusa do barramento e da das distâncias dos fios sempre serem iguais para nunca carregar um banco mais que o outro e na descarga que é principalmente na descarga acaba que não não descarrega mais um banco do que o outro também e e é isso basicamente é isso mas eu acho que acho que deu para entender tá bom que da forma que você estava fazendo tu no caso tá em 24 volts né isto caso tu precise ligar algum equipamento que seja 12 volts tu nunca tira nada absolutamente nada nenhuma ventoinha pequenininha nenhuma ventoinha dessas aqui ó nunca tira nada de nem de uma bateria só porque senão o balanceador ele vai ficar maluco tá o balanceador ele fica trabalhando acendendo led pescando lado para o outro ele fica maluco ficar doido então assim ó nada ligado nas baterias só elas ligadas em série e o paralelo delas tá indo para o barramento aqui com outro banco tu vai fazer a mesma coisa caso tu precise tirar 12 volts de algum lugar tu vai ter que comprar um um dispositivo chama um step-down que ele vai baixar de 24 volts para 12 volts e aí tu vai ligar só que tem o step-down tu tem que ver o qual é o consumo deste equipamento 12 volts por exemplo aquele teu o climatizador de ar que tu tem eu não sei se aquele climatizador de área 12 volts ou 24 eu não consegui acompanhar no vídeo caso ele seja 12 volts eu acho que ele consome 10 amperes no máximo tá tu tens que comprar um step-down um step-down que tenha pelo menos 15 amperes tá e aí tu vai ligar aqui no barramento step-down e depois o step-down regula ele para eu não tenho nenhum step-down aqui ele é parecido com isso aqui isso aqui é um uma placa de controle de de carga e descarga de banco de bateria mas tu não vai precisar dela aqui a menos que tu queira aquecer água mas ligando dessa forma as quatro baterias que tu tem tudo direitinho tu vai conseguir que o teu inversor toque aquele teu ar-condicionado numa boa tranquilo e não vai forçar nenhum lado nem outro do banco de baterias se caso faltou alguma informação caso faltou alguma coisa pode me gritar que eu que eu tento explicar melhor aí eu te passo e-mail aí a gente conversa por lá tá bom depois o whatsapp tá bom meu querido isso aí